Vamos lá, falta pouco pra 9 mil É só 9 mil pontos 9 não, 90 mil pontos Onde ela tá? Lá em cima Boca ela serve também como Uma forma de indicar onde eu tenho que ir É só eu ficar seguindo ela Vida, mas a minha vida Tá cheia Perdi um pouquinho de sangue Por isso que encheu Onde ela tá? Tá ali Então eu tenho que descer Nada aqui Eu adoro tacar ela, cara Já vê aqueles programas que eles ficam tacando As esposas, os maridos Acho que tem ponto pra cá Dá pra você fazer um scanning não? Não sabia, não é? Não sabia? Está saindo! Cuidado! Está saindo! Cuidado! Ok! Ficou-se! 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 Acho que ela já está pronta! Tá bom! Vamos lá! Chama a atenção deles! Isso! Ficou-se! Não, não encheu! Ah, encheu-se! Ficou-se! Está saindo! Cuidado! Ok! Fully charged! Distract him! Fui! Ótimo! Onde ela ta vindo? Ah, ela ta dando a volta! Que lag em! Caraca! Caramba! O jogo ele da uns problemas de bug, mas ele não da lag. É o screen record que ta meio que puxando muito desse jogo. Em alguns lugares a câmera é livre, em outros... Pô, ela já ta lá na frente! Nem me espera! Caraca! Pegar a vida aqui! Tem que aumentar meu escudo, cara! O que foi isso? Caramba! Eu sei o cachorro! Você melhor se mover! Eu te conheço no outro lado! Ok! Vai dar M, cara! Caramba! Ta dando muito travamento esse jogo! Meu Deus! Monque! Aqui! Eu estou pra lá! Nós vamos ter que ir no norte mais do rosto! Então a gente vai ter que seguir separado Pô, não dá pra subir nesse negócio, né? Vou ter que descer Caraca! Vou ter que vir por aqui Depois de passar uma hora, eu paro de gravar Já tá perto, faltam quase 10 minutos Uma horinha de gravação desse jogo Ah, vai escanear Não adianta, eu vou ter que passar por eles Eu não consigo passar Caraca, um turreiro, um monstro É o turreiro, pegue-o primeiro Hum Tem como me ajudar? Vai, recupera Pronto Ok, fully charged Opa Me ajuda Isso, vem pegar Vem pegar Vem pegar Vem pegar Vem pegar Vem pegar Peguei o primeiro Cadê o último Um segundo Sai pra lá Ai, caraca Peguei Cadê o outro? Que tipo de distração é essa Que ela tá fazendo Caraca, estou indo pra cima dela Isso, vem pra mim Caraca, tá destruindo todo o meu cover aqui Eles não tão vindo pra mim Isso, eu não vou chamar a distração pra ela não Se não, eles vão em cima dela Se ela morrer, já é Droga Pronto Cover Recupera a 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 cover Vai, vai Ok, fully charged Caraca, tá indo em cima dela direto Não 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 Por que ele foi em cima dela? Eu tava perto dela Filho da Por que ele foi pegar ela? Eu tava tão perto dele De novo Não, não, não Vai Passa essa cena Caramba Tem que ter uma estratégia nova Talvez se eu passar Talvez se eu passar Eu tenho que destruir esse torret Primeiro, né Eu não vou acionar esses sets Não Foi um erro acionar Ela tá lá Ela tá lá, né Uma pancada desses sets Aí Ok, fica pronta Como é que eu destruo esse troço? Peguei Peguei Ok Onde ela tá? Ali Então só tem que destruir os que estão perto dela Primeiro Não 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 Isso Great monkey Let's get out of here Vai aparecer um monte atrás dela Nas outras vezes sempre aparece alguns atrás Não? Dessa vez não? Ok Caramba, ela já está ali Pula Ah, nem deu para pegar os pontos O que foi isso? Não, está vendo só um monte de alucinação, só isso Cadê a pírola vermelho ou azul, hein? Está parecendo Matrix, isso Não, quero ver os pontos Ah, estão aqui Quero 90 mil Quero 90 mil 90 mil pontos, cadê os meus 90 mil pontos? Quero regeneração, caramba Aqueles ali eu deixei passar Ah, quer saber o que isso não é? O tempo já está passando Pô, ô, lag, hein? Ô, caramba Peguei O jogo aí está dando lag por causa desse programa Screen record, cara Não é porque o jogo é meio esquisito, não Tem mais coisa aqui? Não O programa roda de boa no meu PC Não dá lag Ele não dá lag no meu PC Aqui está dando lag por causa do programa mesmo Ai, ai Quero jogar esse jogo sem esse programa, cara Mais de um caminho Ah, isso aqui é uma parede Essa câmera aqui É toda esquisita Pô, essa é uma entrada do quê? Acho que é de onde a gente veio Um jogo onde você tem que ficar pegando pontos em todos os espaços Não deveria ter uma câmera tão louca assim